Há não muito tempo atrás eu mostrei pra vocês um produto de finalização pro cabelo curto que eu estava simplesmente apaixonada Calma, eu ainda sou apaixonada por aquele produto mas eu encontrei um substituto que é muito mais barato e é tão bom quanto ou arrisco a dizer que é melhor porque tem mais funções e mais coisas pra fazer com ele Então se você tem cabelo curto, se você tem cabelo comprido mas quer um produto legal pra finalizar o seu cabelo, pra fazer tratamento que é tipo assim, até completaço pra você usar em qualquer ocasião fica assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que se você não conhece esse produto você vai me agradecer por eu ter apresentado ele pra você Antes de começar esse vídeo eu quero te convidar você que ainda não é inscrita a se inscrever aqui embaixo no canal, clicando no... Antes de começar esse vídeo eu quero te convidar você que ainda não é inscrita a se inscrever clicando no botãozinho vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal E se você já for inscrita compartilha esse vídeo com suas amigas chama todo mundo pra se inscrever no canal porque se você gosta é provável que elas também gostem né O produtinho da vez é o Yamasterol amarelinho Eu sei, eu sei que muitas de vocês pode ser até que vocês já conheçam esse negócio mas eu precisava fazer esse vídeo porque eu, por mais que eu escutava as pessoas falando sobre ele eu nunca tinha comprado Pois é, minha vida inteira eu passei... Nossa, eu passei... A minha vida inteira eu passei sem usar esse produto, sem testar porque eu não acreditava no que a galera tava falando Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês humildemente que estou arrependida de não ter comprado esse produto antes porque realmente ele mudou a minha vida Como toda resenha eu começo falando pelo preço basicamente esse produtinho aqui dos 200g eu comprei numa perfumaria e paguei em R$5,90 E sim, tem mais barato do que isso porque eu já comprei o pote grande dá pra chegar na minha casa aquele pote de 900ml por R$11 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 Vocês acreditam nisso? Eu não tô acreditando até o momento Sério, muito baratinho em comparação com aquele outro que eu falei pra vocês naquele outro vídeo se você não viu ainda, tá aqui clica aqui nos cards pra você assistir esse outro é R$28,00 eu acho que por 140g alguma coisa assim é um pote bem menor do que esse e esse aqui, gente, tipo, R$5 é, tipo, impressionantemente mais barato Enfim, esse produto aqui de embalagem eu achei uma embalagenzinha bem feinha, na verdade né, amarelinha com vermelho mas até que não é das piores que eu já testei aqui, né, gente das piores embalagens pelo menos na minha opinião eu achei que ornou o amarelo com coisa fica meio McDonald's, mas ornou o vermelho com o amarelo o cheiro desse produto é um cheirinho bem gostoso pra ser honesta eu sempre gostei desse tipo de cheirinho que ele lembra bastante o Neutrox, né aquele Neutrox amarelinho também e esse daqui tem um cheirinho bem gostoso na composição dele é a coisa, assim, que é mais impressionante ele tem babosa e pantenol na composição então são dois ingredientes muito, muito, muito hidratantes que fazem muito bem pro cabelo e ele tem um diferencial que são as funções que esse produto aqui pode realizar eu vou ler todas elas pra vocês e eu vou falar a minha opinião de cada uma conforme eu vou lendo, tá? pré-shampoo testei, amei passar como pré-shampoo você aplica nos cabelos sujos, né antes de lavar e espera alguns minutos e lava depois, tá? eu deixei por 20 minutos no meu cabelo a recomendação daqui é de 10 minutos mas você pode deixar quanto tempo você quiser porque é só um negocinho hidratante pra proteger o seu cabelo do shampoo caso você vá usar um shampoo com sulfato ou até mesmo se é um shampoo sem sulfato mas que resseca um pouco o seu cabelo acabou os seus problemas passa isso daqui antes de passar o shampoo que você vai ver um resultado muito maravilhoso e seu cabelo vai tá melhor protegido pra passar o shampoo e aí ele não vai ressecar tanto segunda função creme pra pentear uso todos os dias eu sou simplesmente apaixonada por usar esse negócio como creme pra pentear às vezes eu... teve um dia desse que eu passei como pré-shampoo passei como creme pra pentear também então assim, ó como creme pra pentear ele é excelente ele é muito levinho pra quem tem problema de que tudo que passa no cabelo pesa inclusive tiveram algumas moças naquele finalizador lá naquele vídeo comentando que o produto pesa no cabelo delas fica meio grudento, fica estranho esse daqui não vai acontecer isso porque eu aplico um monte no meu cabelo e ele não pesa então é maravilhoso próximo condicionador ou seja, dá pra você passar isso daqui como condicionador no seu cabelo então assim, mais uma função incrível, maravilhosa que eu ainda não testei particularmente mas eu vou começar a testar logo porque como eu comprei a embalagem de 900ml eu vou testar como condicionador essa função aqui vai ser legal demais pras moças que tem o cabelo muito ressecado e que até o Last Pool, por exemplo da Yamasterol, que eu já falei pra vocês resseca o cabelo de vocês que é simplesmente aplicar esse produto como shampoo pois é, dá pra você aplicar como shampoo se tá com o cabelo muito ressecado nenhum shampoo recebe bem no seu cabelo todos eles deixam cheio de frizz e muito ressecado passa isso daqui apenas você não precisa mais passar condicionador não precisa passar nada passa só isso e lava o seu cabelo com isso você vai ver uma melhora muito incrível no seu cabelo que tá muito ressecado mais uma função banho de creme, ou seja, dá pra você passar isso daqui como creme hidratante como máscara de hidratação, e dá também pra você misturar nas máscaras de hidratação por ele ter babosa e pantenol na fórmula vai ser excelente pra você misturar com qualquer máscara de hidratação pra dar aquela potencializada então, incrível e a última função que ele tem aqui é nos banhos de mar ou piscina ele promete criar uma película que protege o seu cabelo da água do mar e da piscina então, é excelente pra você não ficar com o cabelo danificado pelo cloro ou pelo sal da água do mar eu ainda não testei essa função, obviamente, né estamos no frio então, não tinha mar nem piscina que eu pudesse entrar pra passar isso daqui no meu cabelo mas, posso garantir pra vocês que vai ajudar bastante na hora de entrar no mar e na piscina porque vai proteger o cabelo de vocês, tá bom? esse produto aqui, se eu não te convenci ainda a comprar eu não sei mais o que vai te convencer porque olha, eu simplesmente estou apaixonada como eu falei pra vocês, eu comprei o pote de 900ml porque eu vou começar a usar como condicionador também eu tenho usado esse produto todos os dias no meu cabelo, todos os dias que eu lavo e, assim, eu só tenho visto maravilhas é sério, gente meu cabelo não está mais com frizz, de verdade agora ele acabou o frizz porque aquele outro produtinho tinha acabado então, eu comprei esse daqui como substituto pra ver se vale a pena e, meu Deus, gente por 5 reais, você pega esse pote aqui e vira na cabeça você bebe isso daqui porque vai valer a pena pra você, sabe? muito incrível, eu estou apaixonada e eu recomendo pra vocês comprarem porque me surpreendeu demais esse negócio e, uma última informação que eu acredito ser uma das mais importantes daqui de tudo que eu falei é que este produto tem o selo cruelty free ou seja, ele não é testado em animais assim como todos os outros produtos da Yamasterol, se eu não me engano é um produto excelente pra você passar no seu cabelinho é um produto super baratinho então, assim, menina, desliga esse vídeo vai lá no mercado, vai comprar porque você vai encontrar muito fácil em qualquer lugar que você for e, enfim, só vai bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje esse foi o produto milagroso da vez que eu estou testando e eu estou amando eu não vou mais abandonar esse negócio realmente, isso salvou minha vida e mudou minha vida eu espero que mude a vida também de vocês quem não conhecia, corre pra conhecer porque vale muito a pena e se você já conhecia, já testou esse produto e já amou tanto quanto eu ou não odiou deixa aqui nos comentários porque eu quero saber porque é muito importante ter opinião de pessoas com cabelos diferentes do meu então, se você testou, gostou ou não gostou deixa aqui nos comentários pra gente debater de forma saudável bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado curte e me segue em todas as redes sociais um beijo enorme e até o próximo vídeo